Uai, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui um vídeo pra vocês Maravilhoso, cara! Eu vou passar 24 horas só comendo comidas que não fazem bem a saúde Comidas não saudáveis Ou seja, hambúrguer, pão com mortandela, tudo, meu filho Tudo que eu pensasse na minha mente, eu como, entendeu? Só eu querer Então eu vou passar 24 horas só comendo essas besteiras assim, né? E assim, cara, eu estou muito animado pra gravar esse vídeo Porque assim, na moral, é um sonho gravar esse vídeo Porque assim, como é que não? O dia todo, mano, eu estou muito animado E assim, pra vocês que não me seguem lá no meu Instagram Já aproveita e vai lá seguir, que é esse aqui, olha Jansson APC Porque assim, tem um monte de gente que me segue aqui no YouTube Mas não me segue no Instagram Aldo Gui, meu filho é uma bacharia O que você está fazendo comigo? Você merece ser uma surra, viu? Eu, hein, palhaçada Agora espera aí que eu vou... Ai, está muito desconfortável essa posição Deus me livre, Deus me livre Vamos sentar aqui Espera aí que eu quero ter uma conversa com você que está me assistindo agora, viu? Olha, eu não sei o que está acontecendo Mas o vídeo... Eu postei um vídeo passado Eu não sei se vocês assistiram Que foi Minha Piscina de Pobre Eu não sei se é o problema do YouTube Ou se é o problema de vocês mesmo, viu? Porque vocês às vezes querem dar desculpa de querer não estar assistindo meus vídeos Por causa que não recebe notificação Mas não é isso não É porque vocês não querem assistir mesmo, né? Tá bom Tá bom Muito obrigado pela consideração que vocês têm por mim Viu? Porque o último vídeo que eu postei Que era da Minha Piscina Quase ninguém assistiu Eu fiquei, meu Deus Meu Deus As pessoas não gostam mais de mim, meu Deus Também não gosto de vocês mais, também Eu não gosto mais de vocês Eu vou comer três pães E suco de goiaba Poderia ser um refrigerante? Poderia, né? Mas eu não quero morrer cedo, viu? Ah, eu não só coloquei mortandela Eu coloquei também queijo dentro do pão E eu tô comendo mortandela com queijo Entendeu? Gente, é assim Eu poderia esquentar esses pães? Poderia Mas, tipo A preguiça não deixa, entendeu? Eu não quero Entendeu? Eu vou comer assim mesmo Ah, gente Mas você tá cabulando e matando aula? Não tô É porque hoje não tem aula? Não sei que milagre é esse Eu acho que fizeram Alguns dos alunos fizeram alguma macumba Pra que não tivesse aula Na minha escola Pra não ter aula, meu filho É assim Só pelos milagres mesmo, viu? Porque é muito difícil E assim Você já tá me atrapalhando demais Deixa eu comer aqui meus pães E a gente volta no almoço As programações Eita Chega Rimou Não foi? Não rimou? Então deixa eu me afetar Dois mil anos depois Gente Já chegou o meio dia E eu decidi Que eu vou comer o quê? Pizza de frigideira Ou pizza caseira Porque assim Vai ser eu que vou fazer essa pizza mesmo Eu sempre faço essa receita Quando eu tô com vontade de comer pizza E assim É maravilhosa essa receita, cara Na moral Quem inventou essa receita Tá de parabéns, viu? Porque Ou fica uma delícia Sério Sério Fica uma delícia Agora vamos para os ingredientes Você vai precisar De Metade De uma xícara de leite Duas xícaras De farinha de trigo Aqui só tem uma Mas é porque Eu vou colocar duas mesmo Essa parte não está Fermento biológico Um ovo Uma colher De manteiga derretida Uma colher Dessa aqui, ó De sal E uma colher Dessa aqui também De açúcar Aí agora, gente Não tem segredo, gente É só você ir Misturando tudo Ah, e o fermento biológico Vocês colocam também Uma colher dessa aqui, ó Dessa quantidade, entendeu? Esse aqui meu, tá É açúcar denerado Só que, tipo Se vocês quiserem usar O açúcar denerado Ou açúcar normal Vocês podem usar também Agora, meu filho É só vocês misturarem Não tem segredo, cara Misture tudo Vê, eu tô me sentindo muito No MasterChef Sério E assim, gente Ela Quando você terminar de misturar Ela tem que ficar Nessa consistência aqui, ó De Não pode ficar grudando Entendeu, ó Não pode Na sua mão E nem grudando lá No poto No recipiente, entendeu? Caso vocês vejam Que ela tá grudando muito É só vocês Ir adicionando aos poucos Mais farinha de trigo, entendeu? Tipo assim, não tem segredo Você só vai pegar A sua massa Peraí, deixa eu mudar de câmera É pra você Vocês vão te pegar ela Tirar do recipiente Dividir em quantos Quantos pedaços você quiser, né? Bom Eu dividi em três pedaços Como vocês puderam ver E agora É só vocês modelarem, gente Modelar Vocês vão modelando Fazendo um círculo Entendeu? Aí vocês já pegam A sua frigideira E já vão Se quiser ir modelando Aqui dentro também Vocês já podem ir fazendo isso Pronto Já tá modelado Não tá um círculo direito Mas eu não ligo pra essas coisas não O que importa é o sabor mesmo Viu? Aí agora, gente É só vocês levarem ela ao forno Ao forno Ao fogão E tipo Deixa esquentar um pouco Até ela se movimentar assim E começar a se balançar Entendeu? Aí você fica olhando Cuidado pra ela não queimar embaixo Se você quiser ir ajudando A própria massa E sair saindo Com a colher assim Dessa forma Como vocês estão vendo Vocês podem fazer também Entendeu? Pronto Já saí, ó Como vocês podem ver E agora, meu filho É a parte que eu me sinto O mais masterchefe da vida Que é fazer isso aqui, ó Vem Não, na moral Eu sou muito profissional Pelo amor de Deus Aí você já vem com O extra tomate Que aqui é a parte do recheio Já vai fazendo assim, ó Essa parte, gente É opcional, entendeu? Você coloca o que você quiser No seu recheio Aí eu vou colocar queijo Aí eu vou colocar um pouquinho De orégua por cima E tá pronto, gente Aí é só você Pra ela fritar o recheio Vocês vem Coloca um pouco de água Aqui do lado Aí vem E tampa com a panela Entendeu? Ou com a tampa Aí só aguardar um pouco Que já esquenta O recheio Aí agora É só vocês virem aqui Colocar no seu prato E tá pronto a pizza E agora é só fazer Com os outros Com as outras também Com as outras massas Agora me diga uma coisa Veja se é difícil Fazer um negócio desse Coisa mais fácil da vida, velho Coisa mais que não Pelo amor de Deus E além disso É tão fácil E gostoso É fácil e gostoso Pelo amor de Deus Se vocês fizerem Deixa aqui nos comentários, viu? Meu Deus do céu Olha como essa saiu linda, velho Na moral Eu sou muito Masterchef, cara Essa saiu assim É mais ou menos E essa saiu o terror, né? Saiu o terror de todas Moinha tá doidinha ali Porque eu tô comendo Essas comidas O dia todo Pelo amor de Deus Pelo amor de Cristo Já comi tudo E assim Olha como eu já tô obeso Deus me livre Deus me liberte Tá repreendido, Senhor E assim, essas pizzas Eu fico cheio Rápida, assim Tipo, como essas três Mini, bem pequena assim Eu já fico cheio Tem uns lanches que eu como Uns 20 lanches de vez E não fico cheio Eu não sei por que Essa não fica, né? Eu acho que a massa que é forte Eu não sei Eu não entendo essas coisas E assim Minha sobremesa Que eu vou comer agora Vai ser o quê? Sneakers, velho Não Esse cereal, velho Esse cereal é o melhor cereal Da face da terra Do mundo Do planeta Do extremo de tudo Eu amo De coração sneakers Olha só pra isso, velho Morrando em vontade, viu? Morro Meu Deus E assim, gente Agora eu só vou comer o quê? No jantar agora É só esperar o jantar Porque assim Eu só vou comer de noite Não, é de noite Eu vou ter quebrar vocês Dois mil anos depois Assim, gente Agora Eu não sei o que eu vou comer Entendeu? Tipo, eu tô muito na dúvida O que é que eu vou comer Abre esse vídeo, velho Esse vídeo Meu Deus Ah, é o melhor vídeo Que eu já fiz na minha vida, cara Bom, gente Agora já tá a noite Como vocês puderam ver, né? Porque se você não percebeu A qualidade desse vídeo Como é que está Num tom de noite Oh, e aí Deu uma gaguejada agora Que eu não sei o que foi isso Esse vídeo tá Como vocês puderam perceber Tá um pouco Não educativo Na verdade Mas é como eu sempre digo Pra vocês Mentira Eu nunca disse isso Pra você Na verdade, né? Mas é como aquele ditado Não é fácil o que eu digo Mas não é fácil o que eu faço Entendeu, ó Você entendeu? Se você não entender Eu também volto o vídeo Porque eu não vou explicar duas vezes Eu ia comer Ou uma pizza Ou qualquer outro salguado Eita, meu português tá lindo Maravilhoso Eu ia comer qualquer outra Ia comer qualquer outra coisa Minha mãe Ela disse assim Ah, não É melhor você comer outra coisa Entendeu? Ela pegou E fez o que? Uma pratada de cuscuz Com mortandela Meu filho Então, meu filho Vou comer essa aqui Essa pratada de cuscuz Até engolir E não engasgar todo Ai, gente Tava tão bom Com os coisinhos Que eu até me esqueci De gravar comendo Entendeu? Amanhã eu volto Pra mostrar pra vocês A última parte, né? Do vídeo Que é amanhã Que acaba os 24 horas Então é isso Beijo Até amanhã Oi Oi, bom dia Gente Agora Sabe o que é Que eu vou comer? Sabe o que é Que eu vou comer? Um Eita Um salgado Agora alguém Alguém me explica Uma coisa Quem é que come salgado Pela manhã, cara? Não, só eu mesmo Pra fazer essas coisas Porque assim Eu nunca vi isso aí Nunca vi Na farda da terra Meu pai amado Mas tudo bem, né? Eu comprei esse salgado Ontem Porque assim Pra não precisar Eu ir pra Vai pra rua hoje Amanhã, entendeu? Mas enfim, né gente? Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o like, cara Por favor Bora deixar muito like Aqui nesse vídeo Se vocês fizeram a parte 2 Não se esqueçam também De deixar aqui nos comentários Tá bom? Se vocês quiserem Se inscreva aqui no canal Então é isso Um beijão Tchau Até o próximo vídeo Tchau